Olá, tudo bem? O programa de hoje vai falar de um assunto muito importante, educação. Educar, tá aí uma palavra desafiadora em todas as áreas da vida, não é mesmo? A arte de educar precisa ser leve e essa é uma das apostas da educação positiva não violenta. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Quem vai explicar como funciona a educação positiva é a Mariana Leite, educadora parental, psicopedagoga e professora. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, tudo jóia, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Sobre esse tema tão importante, né? Tão necessário hoje em dia. Muito. Mariana, pra gente começar, o que é a educação positiva? Então, a educação positiva é uma maneira em que o adulto, cuidador, em que principalmente o adulto se relaciona de maneira respeitosa com uma criança. Na verdade, a educação positiva, ela é baseada em quatro pilares, né? Que é o apego seguro, que depois a gente pode falar um pouquinho. A biografia humana, o desenho original humano, a ciência do desenvolvimento humano e a inteligência emocional. Então, baseada, a educação positiva baseada nesses quatro pilares, trazem pra nós uma maneira respeitosa de olhar pra criança, olhar, respeitar as suas fases, respeitar o seu desenvolvimento, aquilo que ela pode nos oferecer. E olhar pra criança com igual valor, né? Porque eu não sei se você já reparou, mas normalmente quando a gente tá no meio de pessoas e a gente chega pra cumprimentar, aí muitas vezes se tem criança, a gente não cumprimenta às vezes a criança. Por quê? Entendi. Então, nesse simples exemplo, a gente já consegue ver como que às vezes a gente diminui, né? Olha a criança como alguém não muito importante. Na verdade, ela faz parte daquele contexto, né? Exatamente. De todos os contextos. Nós já fomos crianças, né? Sim, com certeza. E gostaríamos de ter sido respeitadas. Não é porque a gente não tem a experiência de um adulto, né? Enquanto criança, que não merecemos, né? Um tratamento de igual valor. Sim. E qual que é a importância desse tipo de educação, principalmente pras crianças e os adolescentes? A importância dele na formação dessas crianças? Existe uma frase que eu gosto muito, que aquilo que acontece na infância não fica na infância, né? Ela perdura, a gente caminha na nossa vida adulta sob o chão da infância. Então, aquilo que é semeado na infância, o ambiente, os relacionamentos, a maneira que eu me relaciono, que eu me comunico com o meu filho, com os meus alunos, isso vai perpetuar na vida adulta. A vida inteira. Então, assim, se eu sou um pai ou uma mãe ou um professor, a pessoa de mais vínculo ali, e eu o tempo todo estou reprimindo, e eu o tempo todo estou coagindo aquela criança, na adolescência, que a gente costuma dizer que é o segundo nascimento, ela vai, de alguma maneira, querer se rebelar, né? A gente costuma dizer que é a aborrecência, que é uma coisa muito triste, porque a adolescência nada mais é do que uma nova fase da vida daquela criança que passou por toda a infância, né? A puberdade e vai começar a viver experiências novas. Sim. E muitas vezes traz essa revolta por conta de uma infância muito reprimida, muito ali, violenta. Severa, né? Isso. A gente pode dizer que a educação positiva tem impacto direto na maneira como as crianças se relacionam com os adultos? Com toda certeza. Então, assim, o tipo de relacionamento que eu tenho com os meus filhos dentro de casa vai reverberar nos tipos de relacionamento que ele vai ter na vida adulta. Um exemplo, né? Se eu me relaciono com o meu filho o tempo todo sendo violento nas palavras, sabe? Humilhando, calando a voz dele. A criança, ela olha para o adulto cuidador e pensa assim, bom, essa pessoa é a pessoa que mais me ama. É a pessoa de quem eu dependo, né? Porque nós somos mamíferos e, assim, nós crescemos para viver em bando, para depender um do outro, viver em comunidade. Então, a criança olha para aquilo e pensa assim, se a pessoa que me ama, de quem eu dependo, que deveria cuidar de mim, que é responsável por mim, me trata desse jeito, é porque é assim, isso é amor. Então, quando ela vai para a vida adulta, ela vai entrar num relacionamento, por exemplo, muitas vezes as meninas entram em relacionamentos abusivos e para ela aquilo é normal, porque o meu pai e a minha mãe faziam isso comigo quando eu era criança. Eu não tinha vez, né? A minha voz era calada. Eu era tratada desse jeito em nome de um amor, de uma educação, né? Então, ela leva isso para a vida adulta e muitas vezes demora para ela cair em si e descobrir, calma aí, eu tenho valor. Então, quando esse relacionamento da infância, ele é muito abusivo, né? A gente costuma dizer o estresse tóxico que fala, né? Que leva a criança a um alto nível de cortisol, medo, sente medo dos pais, sente medo de errar, medo de fazer coisa errada. A gente diz que todo esse tipo de relacionamento, ela leva. Acaba refletindo aí na vida, né? Exatamente. Nas amizades, nos relacionamentos. Entendi. E mais tarde, quando ela for mãe, nos seus relacionamentos com os filhos. Sim, na educação com os filhos. Bom, Mariana, agora eu te convido para a gente assistir uma reportagem que a repórter Tamires Vick foi conhecer uma escola aqui em São José dos Campos que trabalha aí com a educação positiva, na verdade, com os indícios da educação positiva. Vamos conferir? Vamos lá. Oi, Gisele. Oi também para você que assiste agora o De Bem Com Você. E olha, gente, para contribuir com a conversa de vocês, eu estou aqui agora no Colégio de São José dos Campos para entender como é que a educação positiva funciona na prática. Por aqui, a disciplina acontece através da orientação e não da punição. A gente pensa nessa formação integral das crianças e dentro desse contexto, essa orientação para que as boas relações sociais aconteçam é fundamental. A escola não tem mais, como no passado, o papel de punição, mas o de orientação e ajudar as crianças a aprenderem a se relacionar. E aí a gente vai ouvindo, puxa, mas isso que você fez tem qual consequência? Ah, essa sua forma de agir impacta de que maneira o outro? De que outra forma você poderia resolver essa situação que você está envolvido? Então, sempre escutando as crianças e ajudando eles a fazerem escolhas melhores e ampliar esse repertório da resolução de conflito. E é claro que eu também aproveitei para conversar com alguns alunos e saber o que eles acham sobre tudo isso. O Miguel, por exemplo, me contou que na escola existe uma atividade chamada Assembleia, um momento da semana em que os alunos, junto com a professora, conversam sobre problemas que andam surgindo no ambiente escolar ou até mesmo sobre o que tem acontecido de bom. A Assembleia, a gente faz uma roda, a gente conta sobre felicitações e críticas que acontecem na nossa turma para ver se a gente consegue melhorar ou até continuá-las se elas forem boas. O Miguel explica que a turma estava tendo problemas com o uso de palavras inadequadas, mas que depois de conversarem sobre isso na Assembleia e entenderem que algumas palavras podem ofender e magoar, o convívio entre os colegas melhorou. Antes era muito mais no semestre passado, e daí foi melhorando muito. Eu acho que assim fica melhor para estar na sala de aula. E é uma sensação muito boa, que você fala sobre o seu sentimento, conversa com as pessoas, fala assim, ah, não estou me sentindo muito confortável com o seu jeito de conversar comigo. Vamos tentar melhorar isso? Pois é, viu gente? Essa galerinha aqui tem só nove anos, mas já mostra que tem muito entendimento para aprender e resolver problemas de uma forma mais leve e gentil. Na vida, a gente tem que aprender a respeitar o outro, como, por exemplo, faça para o outro o que você queira para você. E com isso a gente vai tendo crianças mais solidárias, menos intolerantes, que sabem falar algo que incomoda, e com isso as relações vão ficando mais saudáveis. Muito legal essa reportagem, né, professora? E, professora, quais são os principais desafios das instituições de ensino em aplicar a educação positiva, na metodologia, na pedagogia? Aplicar ela em si não é o maior problema. O maior problema está em quem vai aplicar isso. Então, acho que o maior problema é o adulto cuidador, o professor, o orientador, ele enxergar que ele está partindo de uma educação punitiva, que ele está partindo de uma educação que não é respeitosa com a criança, que não respeita o tempo, a fase dela, os sentimentos dela, como foi muito bem dito ali. Você viu a importância da criança se sentir vista, ouvida? E, na maioria das escolas, não é isso que acontece. Então, a gente ainda vive aquela rigidez, vamos dizer assim, né? Onde o professor é quem manda e o aluno tem que fazer o que está prescrito. E você vê que eles copiam mesmo o comportamento, né? Tem ali a roda de conversa, olha, não está legal, o seu comportamento não foi bacana, aí o aluno respondeu, na próxima semana já mudou tudo, estava todo mundo se comportando bem. Então, é um espelho, né? É, é abrir, é trocar as lentes, sabe? É abrir, trocar de mentalidade e entender que a educação punitiva não educa. Não educa, muito pelo contrário, acaba atrapalhando. Exatamente. Bom, gente, na volta do intervalo nós vamos conferir dicas de um pediatra que vai explicar os benefícios da educação positiva na saúde e no bem-estar das crianças, né? A gente volta já já, fica aí. Estamos de volta, educação positiva é tema do De Bem Com Você de hoje. E para entender os princípios da disciplina positiva, eu recebo aqui no estúdio a Mariana Leite, que é educadora parental, psicopedagoga e professora. Gente, eu lembro a vocês também que esse programa está ao vivo, né? E a gente conta, lógico, com a tradução de Libras em tempo real da Ana Furtado. Então, Ana, que prazer receber você em mais esse De Bem. Bom, só que antes da gente continuar a conversa aqui no estúdio, vamos acompanhar agora o vídeo do médico pediatra do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo, doutor Fernando Lamono. Vamos conferir? Qualquer relação, seja ela uma relação familiar, uma relação amorosa, uma relação de trabalho, deveria ser pautada no respeito e na não violência. Por que que com a criança deveria ser diferente? Quando a gente ensina a criança através da violência, ela vai aprender a se defender. Quando a gente ensina e convive com a criança através do respeito e do amor, ela vai aprender a amar. Então, me parece óbvia a ideia da educação não violenta. O que muita gente confunde é a educação não violenta com permissividade. Então, você ser permissivo é uma coisa. Você ser respeitoso e firme com a criança é outra coisa. E uma pergunta que sempre vem, né? Qual que é a hora da gente procurar um especialista, um psicólogo, alguma coisa pra ajudar na saúde mental das crianças? Não existe uma regra básica, mas em geral, tem duas situações que faz a gente pensar num encaminhamento. Uma é quando o sinal e sintoma da criança, ele é muito intenso e um muito frequente. Então, se você pensar numa criança agressiva, numa criança apática, numa criança agitada, quando isso está tendo repercussão na vida da criança, na vida familiar, na vida escolar, e isso está intenso, está difícil de lidar, é um motivo de encaminhamento. Um outro motivo seria quando nós, familiares, a gente não está dando conta desse sintoma. E tudo bem não dar conta. Porque, às vezes, pode ser que seja uma manifestação que a gente até poderia dar conta em algum outro momento da vida, mas a gente está atribulado, está com outros problemas. Então, quando a família não está conseguindo ajudar essa criança, a escola não está conseguindo ajudar, talvez seja o motivo e o momento do encaminhamento. Muito obrigada, doutor Fernando. Esclarecedor, né? Sim.